Olá, aqui é Nelson Faria e hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito discutido tanto na internet quanto offline, que é a questão do ouvido absoluto, do ouvido relativo e a gente brinca às vezes também que tem um ouvido obsoleto, não é absoluto, é obsoleto. O que é isso? Na verdade o ouvido é uma memória, você tem dois tipos de memória que você pode desenvolver. Na verdade um deles é discutir, você pode desenvolver só quando você é ainda criança ou você nasce com ele que é o ouvido absoluto, é de você ouvir uma nota a uma determinada altura e nunca mais esquecer daquela altura. Por exemplo, eu não tenho ouvido absoluto, mas eu tenho uma certa memória física de onde são os sons na guitarra, mas não é ouvido absoluto. Tem pessoas que o cara ouve um determinado som e ele já sabe, ah, isso foi um dó, ou isso foi um sol, um fá sustenido, ouve um barulho qualquer, um som qualquer e ele consegue saber exatamente qual foi a altura. Tem um amigo, um querido que é o Ney Conceição, que tem ouvido absoluto e ele conta que uma vez ele era pequenininho ainda, falou que ele era criança mesmo e que o violão do irmão dele mais velho estava assim na estante, e ele passou o dedo assim, criança, né? E ele nunca mais esqueceu esse som. Ele falou, nunca mais esqueci esse som. Então, quando ele ouvia... Ele não sabia nem o nome da nota, mas ele falava, é o mesmo som da primeira corda lá do violão do meu irmão. Então, ele nasceu com essa habilidade, com esse ouvido absoluto. O ouvido relativo é um ouvido que você desenvolve a qualquer idade e eu acredito que é o ouvido mais útil para o músico. Porque tem muita gente que tem ouvido absoluto, mas não sabe qual é a função daquela nota. O ouvido relativo é o ouvido que não ouve a nota especificamente, mas ouve a função da nota. Então, quando você ouve uma nona menor, você sabe que é uma nona menor. Você não sabe que nota é, mas você sabe que aquilo é uma nona menor. Esse ouvido, ele é totalmente possível de ser desenvolvido por qualquer pessoa, em qualquer idade, e é o que é mais útil. Porque, na verdade, a função da nota é muito mais importante do que a nota em si. Então, porque a função da nota que determina se ela está sendo alegre ou triste, se ela está criando tensão ou se está resolvendo. É a função dela que diz isso. Não é ela ser um sol ou ser um fá, ou ser um dó, ou ser um fá sustenido. Isso não faz a nota ser mais tensa ou mais relaxada. Talvez, se você for a um nível esotérico, exista alguma coisa, mas, vamos dizer assim, na música que a gente está tocando, tanto a clássica quanto a popular, a função da nota é que é importante. Então, por exemplo, se eu toco um acorde aqui, Eu sei que essa nota é uma nona menor. Eu sei que ela está aqui. Eu não sei que essa nota é um si bemol, porque eu fiz um acorde de lá, e eu sei que a nona menor de lá é um si bemol. Mas, se eu ouvisse essa nota puramente assim, sem nenhum contexto, eu não saberia dizer que nota é. Mas, quando eu ouço ela aqui, nesse acorde, nona menor. Isso, para mim, é que é importante. Resolvendo a quinta do ré menor. Essa é a nona. Então, é um mi. Então, isso é o ouvido relativo, chamado ouvido relativo. Você trabalhar, conseguir ouvir a função de cada nota em cima de cada acorde. Isso aí, você tem vários exercícios que você pode fazer. Eu até já dei algumas sugestões aqui, de você, quando estiver tocando qualquer coisa, você cantar. Você está tocando uma escala. Você vai começar a ouvir. Fundamental. Terça. Quinta. Fundamental. Sétimo. Sexta. Quinta. Quatro. Três. Dois. Um. Você começa a ter o número, que é a função da nota, e o som da nota no teu ouvido. Isso, você vai criando essa associação, e dali a pouco, quando você ouve a nota, você já sabe. Ih, é a terça. Ih, é a quinta. É a sétima. A sétima, então, se você dá uma nota aqui, ó. Essa notinha aqui, né? Eu vou contar pra você, né? Até já falei isso na hora de achar os intervalos no braço da guitarra. Então, esse ouvido relativo é o ouvido que é o ouvido que eu considero mais importante pra se desenvolver, né? O ouvido absoluto, ter ouvido absoluto é ótimo também, né? Se eu tivesse ouvido absoluto, eu ia achar ótimo. Mas ter só o ouvido absoluto e não ter o relativo, e não saber a função da nota, já não acho tão interessante. Acho menos interessante do que ter o relativo. Ter os dois, maravilhoso, né? E não ter nenhum dos dois é o que a gente chama de ouvido obsoleto. Então, se é o teu caso, corre logo pra um ou pra outra, tá bom? Fica a dica.